Música Estamos com mais uma edição do Jornal Jurídico Hoje dia 15 de abril de 2008 São 20 horas e 30 minutos horário de Brasília Estamos hoje aqui com um convidado especial Dr. Carlos Alberto Augusto E o nosso convidado é bacharel em Direito Especialista em Segurança Pública E consultor de Política e Estratégica Boa noite Dr. Carlos Boa noite Estamos aqui mais uma vez Para tentar organizar a população No conteúdo de como se proteger Perfeito Temos algumas notícias A semana passada noticiamos aqui sobre o que estava acontecendo de grave em Roraima Na Raposa Serra do Sol A partir disso tivemos um desfecho daquela situação E a Polícia Federal que estava pretendendo entrar naquela reserva indígena Para expulsar os brasileiros não indígenas Que não tinha o apoio do Exército Brasileiro Teve que cessar suas operações em razão da intervenção do governador Que interpelou medida judicial Interpôs medida judicial junto ao Supremo Tribunal Federal Que conseguiu uma liminar suspendendo a operação A esse respeito O nosso consultor jurídico Na www.conjur.com.br Divulgou a seguinte notícia Noticiário jurídico Notícias da Justiça O ministro Tarso Genro Da Justiça Criticou a decisão do Supremo Tribunal Federal De suspender a operação Para a retirada dos não índios da reserva indígena Raposa Serra do Sol em Roraima Disse ele É uma decisão soberana E o Executivo tem profundo respeito Mas agora há uma corresponsabilidade Entre o Executivo e o Poder Judiciário Declarou ele a Folha de São Paulo O ministro Tarso Genro Desculpa Não há corresponsabilidade nenhuma A responsabilidade do Poder Judiciário É com a Constituição Federal Continua a notícia Genro afirmou que a operação seria feita Com tranquilidade Porque os focos de resistência Estavam mapeados E seriam neutralizados Apesar de eliminar Suspender temporariamente as ações Tarso Genro disse Que eventuais inquéritos Serão instaurados Para apurar a resistência De agricultores Chamada por ele De atitudes terroristas E de sabotagem Doutor Carlos Alberto Augusto O que o doutor acha Dessa posição do nosso ministro da justiça Tarso Genro Eu acredito que ele foi infeliz Em declarar isso Porque o patrimônio nacional É dos brasileiros E a nossa soberania Já foi violada Eu acredito que As forças armadas Já estão de olho Nessas atitudes Tenho certeza Que o contingente da Polícia Federal Que lá se encontra Estão pensando também Seriamente Como vão fazer Para tentar Agricultores Que lá se instalaram Em 1918 Então portanto A terra são dos brasileiros E dos Índios Infelizmente Quem está mandando Nesse estado E em outros estados também São as ONGs internacionais Que estão de olho Nos nossos minérios As ONGs Procuram Catequizar os índios Dando-lhe aulas De inglês Francês Alemão E levá-los Aos seus países De origem Para doutriná-los Como Poderá ser Feito Uma invasão No nosso país Acredito que Não só As forças armadas Mas os brasileiros Estão muito Convincentes De que lá Não entrarão Estrangeiros Para roubar Nossas terras É Eu gostaria de lembrar Os internautas Que nos assistiram Na semana passada Que Essa Reserva indígena Raposa Serra do Sol Situa-se Em região Estratégica Do nosso país Em região Fronteiriça E Estranha Que o Ministro da Justiça Esteja Tão preocupado Em desocupar Dessa área Desse território Do território Brasileiro Brasileiros Agricultores Que estão Produzindo Para o nosso país E De maneira Diversa Eu não vejo A mesma Preocupação Do ministro Com aqueles Que invadem Terras Brasileiras Daqueles Que praticam O crime De esbulho Possessório O ministro Está preocupado Com aqueles Agricultores Que estão lá Há mais de 70 anos Em terra Fronteiriça E a minha E a minha Preocupação Maior É quando O ministro Da justiça Que integra O poder executivo Diz o seguinte Apesar Apesar De eliminar Suspender Temporariamente As ações Ué O que Que o ministro Tasso Genro Sabe Que nós Não sabemos Sobre esta Medida Ser Temporária Porque É óbvio Que a medida É uma Liminar Mas Não quer dizer Que ela Seja temporária Ela só Vai ser Temporária Se o Colegiado Do Supremo Tribunal Federal Decidir Que ela Deverá Ser Caçada Ao final Do julgamento Da medida Judicial Que está lá Agora Se ela Não for Julgada Improcedente Pelo Colegiado Do Supremo Ela não Será temporária Por que Que o ministro Está dizendo Com tanta Segurança Que esta Medida Liminar É temporária E aliás Ministro Eu gostaria De saber Por que Que o Contingente De segurança Nacional Está sendo Mantida Lá Presente Recebendo Diárias Públicas Por que Não Seria Muito Mais Barato Ou seja Menos Oneroso Para os Cofres Públicos O Remanejamento A retirada Dessa Força De Segurança Nacional E Eventualmente Caso Caso Hipoteticamente Possivelmente Essa Eliminar Seja Caçada Aí Remanejar Esta Operação Esse Contingente De volta Para aquele Local Para continuar Essa Operação Ministro Eu estou Muito Preocupado Com a Segurança Que Vossa Excelência Tem Sobre A Temporariedade Dessa Medida E Muito Preocupado Com O Despêndio Dos Nossos Cofres Públicos Com as Diárias Que Estão Sendo Desembolsadas Para manter Esse Pessoal Simplesmente Aguardando Pressionando Os Ministros Do Supremo Tribunal Federal Aliás Falando A Respeito De Diárias Temos Uma Outra Notícia Aqui Que Saiu Na Consultor Jurídico Sobre O Seguinte Ajuda De Custo Procurador Da República Quer Reduzir Diária De Viagens De Colegas Isso Por Daniel Roncaglia O Procurador Davi Lincoln Rocha De Blumenau Santa Catarina Ajuizou Na Quinta Feira Três De Abril Uma Ação Civil Pública Na Justiça Federal Em Joinville Pedindo A Redução Das Diárias De Viagem Dos Procuradores Da República Eles Recebem Sete Centos Reais Por Dia Que Trabalham Em Uma Cidade Onde Não Moram Há Alguns Meses Venham Fazendo Uma Reflexão Sobre O Assunto Disse Procurador Da República Estava Me Sentindo Culpado Por Receber Um Benefício Tão Alto Ainda Que Previsto Em Lei Não É Justo Afirmou Lincoln Rocha A Notícia De Que Pretendia Juizar A A Ação Publicada Na Terça Feira Primeiro De Abril No Blog Do Frederico Vasconcelos Causou Alvoroço Na Categoria Colegas Criticaram Lincoln Rocha Nas Listas De Discussões Dos Procuradores Entre aspas Sofriu Uma Série De Retaliações Mas Resolvi Enfrentar Alguns Procuradores Querem Ser Pedra Mas Não Telhado Diz O Procurador Da República Ele Chegou A Combinar Com Procurador Geral Da República Antônio Fernando Souza Que Não Iria Ajuizar A Ação Diz Que Aguardaria Medidas Da Procuradoria Geral Da República Antes De Recorrer A Justiça Horas Depois Diante De Novas Reações Voltou Atrás Ele Afirma Que Foi Acusado De Amarelar De Usar Ameaça Da Ação Como É De Troca E De Glefar Lincoln Rocha Conta Que Houve Até Ameaças De Representação Na Corrigidoria E De Que Seria Processado Civil Criminalmente Caso Ajuizasse Ação A Associação Nacional Dos Procuradores Da República Já Disse Que Irá Atuar Na Defesa Do Valor Da Diária De Viagem O Valor Da Diária Está Fixado Em Complementar Considero Considero Que A diária É Legítima E Justa Não Consigo Ver Onde Está A Imoralidade Diz Antônio Carlos Bigonha Presidente Da Associação Nacional Dos Procuradores Da República Não Cobrir Cobrir Gastos Com Alimentação E Hospedagem Para Procurador O Valor De 700 Reais É Excessivo Para Os Padrões De Austeridades Que Se Exigem Dos Servidores Públicos Alguns Procuradores Reclamaram Da Publicidade Que Ele Deu Ao Divulgá-lo Na Imprensa Dei Publicidade A A A A Por Uma Razão De Coerência Pois É O Que Faço Com Toda e Qualquer Ação Civil Pública Que A Juízo Argumentou Na Nota Ele Ainda Provoca Uma Reflexão Da Categoria Quem Sabe Por Isso Esta A A A Propiciar A Todos Nós Membros Do Ministério Público Da União Passado O Clamor Inicial Do Episódio Uma Reflexão Mais Profunda Há Uma Catarse E A Conclusão De Que Não Devemos Estar Infensos A Críticas E A Autoreflexões A Ação Civil Pública Em Questão Lá Em ACP 2008 7 2 0 1 0 0 11 92 Dígito 9 Grande Procurador Da República Doutor Davi Lincoln Rocha Vossa Excelência Está De Parabéns E Demonstra Que Não Devemos Rotuar Uma Categoria Profissional Pelos Seus Maus Profissionais Devemos Ver Que Toda A Categoria Servidor Público Ou De Empregados De Empresas Privadas Sempre Tem Bons Exemplos De Bons Servidores De Bons Empregados E O Procurador Da República Davi Lincoln Rocha É Um Desses Servidores De Exemplo Que Faz Ainda Com Que Muitos Brasileiros Muitos Operadores De Direito Ainda Possam Acreditar Na Justiça E Ainda Possam Acreditar No Estado Democrático Direito A bola Agora Da vez É Do Poder Judiciário Está Com Ele A decisão Dessa Ação Civil Pública Um Detalhe Interessantíssimo Que Eu Preciso Esclarecer Os Internautas As Diárias De 70 Reais Diárias Multiplica Isso Por 30 Para Quem Fica 30 Dias Fora Do Local Onde Trabalha Essas Diárias Não São Tributadas Elas São Isentas De Imposto De Renda A Esse Respeito Gostaria de Saber A Opinião Do Nosso Convidado Doutor Carlos Alberto Augusto Qual Que É A Diária Que Por Exemplo Recebe Outros Servidores De Outras Categorias Doutor Pode Nos Falar A Respeito Perfeitamente A Diária De Um Delegado De Polícia No Estado São Paulo Foi Confirmado Com O Leirito Que Me Foi Apresentado Que Ganha Um Real Para Auxílio Alimentação Não Chega Esse É Uma Diária De Alimentação De Um Delegado Polícia No Estado De São Paulo Agora Eu Acredito Que Graças A Deus Os Profissionais De Polícia De São Paulo Tem Amor Pela Causa E É Obrigação De Lutar Defendendo Sempre A Sociedade Nós Vemos No Dia A Dia Que Tem Policiais Chegam Até A Pagar Para Poder Trabalhar Muitos Usam Até Seu Carro Particular Para Poder Fazer Investigações E Se Alimentar Com Dinheiro Próprio Tenho Certeza Que Tente Em breve Com Este Novo Governo De Estado As Coisas Vão Melhorar A Fé Está Em Primeiro Lugar E Nós Vamos Se Deus Quiser Obter Um Auxílio Melhor Para Os Delegados De Polícia Escrivãs Investigadores Toda A Categoria Da Polícia Civil Eu Conto Com Governador Tenho Certeza Que Ele Já Está Aberto Para Essas Negociações E Nosso Sindicato Vem Acompanhando De Perto E Mostrando Que A Categoria Do Policial Civil E Do Policial Militar Está Muito Defasado Em Muito Obrigado Eu Tenho Aqui Alguns E-mails De Alguns Internautas Que Eu Gostaria De Mencionar Estamos Recebendo Aqui E-mails Vários E-mails Dentre Eles De Castro Filho Que Diz O Seguinte Parabéns Estou Grilado Em Seu Programa Temos Também E-mail Aqui Do Dendiris Furlan Advogado Aquele Amigo De Sempre Doutor Receito É Coisa Nossa Também Aqui De Pedro Caputio É Mensagem Segurança Sempre É Tema De Alta Prioridade Em Todos Os Sentidos Também A Mensagem Aqui De Ramadio Fortes É Digno De Ver Um Programa Sensacional Também Aqui De Sacomani Diz o Seguinte Cara Doutor Luiz O Senhor E O Convidado Não Acham Que Ong Que Trabalham Com Índios Hoje Não É Uma Forma De Ganhar Dinheiro Governo Doutor Carlos Poderia Responder O Nosso Internauta Aliás Os Internautas Que Quiserem Participar Por Telefone Estamos Ao Vivo São Exatamente 20 Horas E 48 Minutos De Brasília Hoje É 15 De 55 Então 55 Que É O BBD De São Paulo Telefone 3744 4571 Doutor Carlos Alberto Augusto O que o Doutor acha Dessa Pergunta Desse Internauta É No No País Só Na Área Amazônica Tem mais de 3 mil ONGs Preocupada Com os Índios O Objetivo Não É O Índio O Objetivo É O Que Está Debaixo Dele É O Solo Brasileiro Que Está Sendo Vigiado Por ONGs Internacionais De Olho No Nosso Nióbio De Olho No Nosso Ouro De Ouro De Nossos Minérios Que Futuramente Serão Explorados Por Esses Países Tenho Certeza Que A Verba Que As ONGs Recebem É Exatamente Para Dar Proteção Para Esses Países Que Têm Interesse No Nosso Território Por Isso Disse Anteriormente Que A Nossa Soberania Já Foi Violada Espero Que As Autoridades Que Já Têm Conhecimento Disso Tome As Providências Não Só Com a Polícia Federal Mas As Forças Armadas Têm Que Tomar Providência Porque Eles Sabem Muito Bem Que É Fachada Os Índios Nossos São Brasileiros Têm Direito De Ficar Na Sua Área Tem Que Aprender O Português E Tem Que Defender A Sua Pátria Tenho Certeza Que Quem Está Em Cima Dessa Área Que Está Havendo Esse Letígio São Pessoas Interessadas Em Dominar Os Nossos Minérios Isso Não É Só No Brasil Isso A Ordem Vem Da City De Londres É A Bolsa De Minérios Que Controla No Mundo Principalmente No Brasil Nossos Minérios Há Já Vista Que Ontem Vazou Informações Sobre Nossa Bacia De Petróleo Que Parecia Um Tsunami Todo Mundo Querendo Comprar E Precisa Saber Se De Fato Nós Temos Condições De Explorar Esse Petróleo Fica Com a Palavra Agora Os Nossos Ministros Para Poder Contornar A Situação E Saber Que As ONGs Que Estão No Nosso Território O Objetivo É Elezar Nossa Pátria Isso Está Também No Código Militar No Artigo 142 No 357 Do Código Penal Militar É A Arma Que O Brasil Tem Para Se Proteger É Muito Importante Que Nossos Ministros Saibam Que Esse Código Está Em Vigora Até Hoje E Que Os Comandantes Militares Sabe Que Esse Código Está Até Hoje Vigente Muito Bem Muito Bem Muito Muito Bem Bem Lembrado E Aliás Eu gostaria De Aproveitar Para Lembrar Aqui O Nosso Ministro Tarso Genro Desse Dispositivo Do Código Penal Militar Que Diz O Seguinte Artigo 142 Tentar Tentar Já É O Crime Inciso 1 Submeter O Território Nacional Ou Parte Dele A Soberania De País Estrangeiro Senhor Ministro Essa Reserva Indígena Da Raposa Serra Do Sol Roraima Está Numa Fronteira Do Nosso País Com Países Vizinhos Estão Querendo Tirar De Lá Brasileiros Não Indígenas Que Estavam Lá Muito Antes Dessa Demarcação Da Reserva Indígena E Deixando As ONGs Estrangeiras Juntamente Com Esses Índios Nessa Região Fronteiriça Como Fica Em Minérios Dentre Eles Neomio Ministro Isso Não Seria Configurado Nesse Artigo 142 Do Código Penal Militar Faça Uma Reflexão A Respeito Ainda Bem Que Temos Um Supremo Tribunal Federal Continuando Aqui Mais Alguns E-mails Que Recebemos Temos Aqui Também O E-mail Que Recebemos Do Internauta Jude Boa Noite Gostaria De Fazer Uma Pergunta Fora Do Tema Sou De Bauru Acompanho A Programação Da TV Orkut E Do Grupo Nelson Pascoloto E O que Pergunto É o Seguinte Por Que É Tão Difícil O Exame Da O AB Qual Sua Função Não Precisamos De Mais Jovens Advogados Ela Diz Aqui Que Penso Em Fazer Direito Mas Fico Cismada Jude Gostaria De esclarecer O Seguinte As Faculdades De Direito Formam Bachareis Em Direito Os Bachareis Em Direito Têm Diferenciado Inclusive De Várias Outras Produções Tem Um Leque Muito Grande De Opções Depois Que Saia Dessa Faculdade Com Diploma De Bacharão Direito Você O Bacharão Direito Ele pode Ser Procurador Do Estado Procurador Da República Juiz Estadual Juiz Federal Pode Ser Delegado De Polícia Pode Ser Advogado Tem Uma Série De De Profissões Que Exigem Especificamente Essa Categoria E Para Qualquer Uma Delas Ele Precisa Fazer Um Exame Se Ele Quiser Ser Delegado De Polícia Tem Que Fazer Um Concurso Público Se Quiser Ser Juiz Federal Ou Juiz De Direito Tem Que Que Fazer Um Concurso Público Procurador Do Estado Do Município O Procurador Da República Tem Que Fazer Um Concurso E Para Ser Advogado Também Tem Que Fazer Um Exame Isso Visa Justamente Selecionar Aqueles Profissionais Que Têm Condições De Estarem No Mercado Eu Gostaria De Dizer Para Nossa Internauta Jude Que O Advogado Exerce Uma Grande E Relevante Função Social Ele Lida Com Patrimônio E Com Direito De Liberdade Do Cidadão É Ele Quem É O Interlocutor Entre O Cidadão E O Poder Judiciário E A Justiça Por Isso Ele Tem Muita Responsabilidade E A Ordem Dos Advogados Do Brasil Que Credencia Esses Profissionais Tem Que Ter Muita Responsabilidade Também A Quem Ela Dá Esta Carteira A Quem A OAB Habilita Para Poder Atuar Junto Poder Judiciário Representando Direitos De Cidadãos Que Podem Comprometer A Sua Liberdade E O seu Patrimônio Espero Ter Respondido Aqui A Internauta Temos Mais Alguns Voltamos Já Para Nossa Notícias Com Os Comentários Do Nosso Entrevistado Fala Também Aqui Cleiton Rodrigues Diz Ele Acredito Acredito Que O Auxílio E Reconhecimento Para Os Policiais São Poucos O Que Seria Mais Necessário Além Do Reconhecimento É Um Absurdo Eu Acho Que o Dr. Carlos Roberto Augusto Poderia Informar O Nosso Internauta Ele Quer Saber O Que Poderia Ser Feito Em Reconhecimento Dos Policiais Que São Poucos Para Melhorar Isso Eu Vou Fazer Uma Pergunta Para O Inicial Mal Renumerado Ao Crime Organizado O Funcionário Que Ganha Muito Mal Ele Fica A Mercê Dos Bandidos Ele É Mais Facilmente Corrompido Ele Não Se Dedica Da Maneira Que Poderia Se Dedicar Então Eu Vejo O Seguinte Que Se Tivesse Uma Polícia Bem Paga Só Isso A Segurança Pública Estaria Muito Melhor Com O Mesmo Número De Funcionários Porque Lamentavelmente Na Polícia 99% Tenho Certeza Que São Policiais Honestos Então Ele É Obrigado A Trabalhar Na Polícia E Fazer Nas Suas Hordes De Folga Um Bico Para Poder Sobreviver Eu Acredito Que O Caminho Uma Solução Para Poder Ter Uma Polícia Efetiva Competente É Aumentar O salário Dos policiais Porque Eles Ficariam Somente Cuidando Desse Assunto Como É Que Pode Um Policial Sair De Casa Se Preocupar Com A Família De Seu Semelhante Se Dentro Da Casa Dele Ele Tem O Mesmo Problema Perfeito Doutor Carlos Alberto Ainda voltando aqui na pergunta Do internauta Cleiton Rodrigues Ele disse Acredito que o auxílio e o reconhecimento Para os policiais São poucos O que seria mais necessário O doutor colocou muito bem a respeito Do auxílio financeiro Que recebem esses policiais Mas em relação ao reconhecimento Para os bons policiais Existe uma política De De Merecimento De Reconhecimento De Estímulo Para os bons policiais É Muito complicado Responder essa pergunta Porque Envolve muito Política E Eu acredito Que A culpa Das polícias Sabe Quem Merece Suas promoções Eu acredito Que O caminho Não é Só a promoção É a Conduta De combate Vou dar um exemplo Para Nosso ouvinte Vamos citar Uma cidade Rio de Janeiro A técnica De combate É de cima Do morro Para baixo Então nós temos que Colocar batalhões A polícia militar Ou delegacias De polícia No alto do morro No asfalto A guerra é diferente Tem que forçar Os bandidos Descerem para o asfalto E aqui embaixo Pegá-los Então Inventa os papéis A polícia Não precisa subir Os morros Dando um tiro Porque ela passa Diariamente A todo momento Subindo os morros Tenho certeza Que Essa seria Uma da maneira De Forçar Os bandidos Descerem Para o asfalto Embaixo Já é mais fácil Para dominados Acredito Que tenha Respondido A pergunta De seu ouvinte Muito obrigado Doutor Carlos Alberto Doutor Carlos Alberto Augusto O nosso convidado É bacharel em Direito Especialista em Segurança Pública E consultor em Política Estratégia Eu vou Tenho mais uma pergunta Aqui do internauta Em relação A segurança pública Gostaria que o Doutor Carlos Alberto Augusto Comentasse A nossa internauta Joelma Pergunta o seguinte Acredito Que em São Paulo A violência é visível E no caso do Rio de Janeiro O mais engraçado É que o mundo Tem conhecimento Dessa violência E no turismo Não existe Uma queda alta Qual seria A medida Para a violência A violência nacional Olha A violência Está em todos os lugares É do pequeno delito Que a pessoa Vai cometer O delito maior Então Eu acredito Que seja Quando O delinquente Pequeno Ainda Dentro de casa Nas escolas Comete uma inflação qualquer Ou um ato Inflação Que chame a atenção dele Os pais chamem a atenção Os professores Porque se ele não for Punido Com uma Simples Advertência Ele vai praticar O mesmo ato E ele vai crescendo No crime Ninguém nasce bandido É o meio Que vira O cidadão bandido Por exemplo Quem mora Numa favela Que não tem Preparo nenhum Infelizmente Por falta de escolas Por falta de Uma agremiação esportiva Por falta de educação Que A criança Talvez Já perdeu o pai Há muitos anos Ou perdeu a mãe Então ele vai Ficar no meio Ocioso E isso vai criando Liberdades Essas liberdades É que vai formando O pequeno Delinquente Se ele não for reprimido Ele vai crescendo No crime Eu já vi casos De garotos Por exemplo De 5 ou 6 anos de idade Transportando drogas Que são soldadinhos Então eu acredito Que isso Faça O estímulo Para o crime Então desde dentro de casa Nós temos que educar Nossos filhos Nossos vizinhos Explicar o que é certo O que é errado Eu acredito Que a violência Não é só em São Paulo Não é só Rio de Janeiro A violência Está em todos os lugares E muito cuidado Quando estiver parado No semáforo É o local preferido Para sofrer um assalto Doutor Carlos Alberto Augusto Temos mais um internauta Falando a respeito Do nosso tema de hoje Ele diz o seguinte O Douglas Senhores Não estamos mais vivendo O movimento indianista Não estamos na época De José Derencar Se podemos comercializar E ganhar O Brasil E o seu povo ganha Não podemos ser radicais O que o doutor pode falar Para esse internauta A respeito desse Dessa ponderação Do nosso ouvinte O radicalismo O radicalismo Não leva a nada O que eu quero dizer Apenas É que nós temos que usar De bom senso Sempre paralelo à lei Tem o bom senso Eu acredito que Essa pergunta Que ele fez Eu gostaria Que ele fosse Mais objetivo Porque Eu não entendi direito O que ele quis dizer Foi esse radicalismo Bom Temos mais outro e-mail aqui Do Clayton Que diz o seguinte Os senhores concordam Que talvez o atual deputado Conte Lopes Ajudou no mínimo Reconhecimento De nossos militares Olha Existe O deputado Conte Lopes Eu o conheço pessoalmente É uma das bandeiras Da polícia militar É uma das bandeiras Que a nossa casa Tem Para nos governar E legislar Nós teríamos que ter 50 Conte Lopes Dentro da Assembleia É muito fácil Falar E criticar Agora Ir para a rua E Defender a sociedade É muito difícil Só quem Sofre na pele É que pode dar o valor Para o policial militar Para o policial civil Para a polícia federal E para quem poder Ajudar uma vítima sempre Porque eu tenho percebido Que a população Está covardada Ela vê um delinquente Praticando um crime Ela se esconde E não quer ser testemunha De nada Aí que está o erro Vou fazer uma pergunta Agora para esse Ouvinte Se todos Os cidadãos De bem Com bons Antecedentes Qualificados Qualificados Treinados Preparados Andasse armados E reagisse Contando Que a justiça Fosse fazer justiça Defendendo a si próprio E a terceiros Existiria bandido Se ele pudesse reagir Essa é a pergunta Que eu deixo no ar Uma reflexão Doutor Carlos Alberto Augusto Estamos presenteando aqui Aliás Aos internautas Com cinco exemplares Que trouxe aqui Da revista De gesto econômico Da Associação Comercial De São Paulo E está disponibilizando Aqui para os internautas Cinco Para aqueles Que ligarem aqui No 37444571 Repito 011 37444571 E receberão Esses cinco exemplares Pelo correio Obviamente Dos cinco primeiros Internautas Que ligarem aqui Para o 37444571 Revista De gesto econômico Da Associação Comercial De São Paulo A revista Consultor Jurídico Através da sua Repórter Aline Pinheiro Publicou A seguinte notícia Acusações Na gaveta Advogado Contesta Formação De órgão Especial Do Tribunal Regional Federal Da Terceira Região O Superior Tribunal De Justiça Mandou Arquivar Notícia Crime Contra as Últimas Presidentes Do Tribunal Regional Federal Da Terceira Região E contra O Procurador Regional Da República Que questionava A Que questionava Desculpa A Constitucionalidade Da forma De Composição Do Órgão Especial Daquele Tribunal O Advogado Paulista Autor Da Notícia Crime Pede agora Que o Caso Seja julgado Pelo Supremo Tribunal Federal O Advogado Acusa Atual Presidente Do Tribunal Regional Federal Da Terceira Região Marli Marques Ferreira E Suas Antecessoras No cargo Ana Maria Pimentel Diva Priastes Marcondes Malerbe De desrespeitarem A Emenda Constitucional 45 de 2004 Que trata Da reforma Do Poder Judiciário Pela Emenda Metade Dos integrantes Do órgão Especial É eleita E a outra Metade É formada Pelos Embargadores Mais antigos O órgão Especial Tribunal Regional Federal Terceira Região Conforme Constatou O advogado Continua Sendo formado Apenas Pelos Desembargadores Mais antigos Ele Quer Que as Embargadoras Respondam Por Prevaricação E Improbidade Administrativa Também Acusa O Procurador Regional Da República Que é o chefe Da Procuradoria Geral Da República Terceira Região José Leônidas Belém De Lima De se omitir Frente A formação Incondicional Da cúpula Do TRF 3 O advogado Levou o caso Ao Superior Tribunal De Justiça E ao Conselho Nacional De Justiça Foi também A OAB Ordens Advogados Do Brasil Ao Senado Federal E a Procuradoria Geral Da República Pediram Ajuizamento De Ação Direta De Inconsonalidade Contra o Regimento Interno Desse Tribunal Regional Federal Terceira Região O Superior Tribunal De Justiça Na Notícia Caiu Nas Mãos Do Ministro Fernando Gonçalves Que Determinou O Arquivamento Da Ação O Ministro Fundamentou Sua Decisão No parecer Da Subprocuradora Geral Da República Julieta Farjado Cavalcante De Albuquerque Julieta Observa Que a Lei Orgânica Da Magistratura Romã Conflita Para opinar Pelo arquivamento Dessa notícia Crime Contra o seu colega Chefe Da Procuradoria Regional Da República Terceira Região E contra As três presidentes Que ocuparam O cargo Um ocupa E duas Ocuparam O cargo Presidente Do TRF3 Fundamentou O seguinte No seu parecer Vou repetir Julieta Observa Que a Lei Orgânica Da Magistratura Romã Conflita Com a Emenda Constitucional 45 De 2004 E foi por isso A aplicação Imediata Que é a Imediata Do Disposto Na Emenda Gerou Tantas discussões Dos tribunais Eu gostaria de perguntar Só a esse respeito O nosso convidado O nosso convidado Que é bacharel em Direito Já viu Uma norma Constitucional Conflitar Com uma norma Infra-constitucional É isso É muito grave Muito grave E deixa A desejar Pelo seguinte Na minha opinião A participação Da sociedade Deveriam participar Das corredorias São as pessoas Formadas Escolhidas Na sociedade Como escolhem Os formadores De opiniões A participar Das corredorias Em todos os órgãos Do Estado Se O juiz eleitoral Convoca Funcionários públicos Funcionários de empresas A trabalharem Nas eleições Mas muito bem Poderia também Ter as nossas Corredorias Pessoas escolhidas Para fazer parte Do egrégio Tribunal De corredorias Porque Com gente de fora As coisas ficam mais difíceis Muito obrigado Doutor Carlos Alberto Eu gostaria de fazer um esclarecimento Para o internauta Com a vigência Da emenda constitucional 45 de 2004 Foi publicada No diário oficial No dia 31 de dezembro de 2004 Deu nova redação Dentre outros Ao seguinte dispositivo Da Constituição Federal Artigo 93 Inciso 11 Ficou assim redigido Nos tribunais Com número superior A 25 julgadores Poderá ser constituído Órgão especial Se assim for Ainda continua o dispositivo Com o mínimo de 11 E o máximo de 25 membros Para o exercício Das atribuições Administrativas e jurisdicionais Delegadas Da competência Do tribunal pleno Aí é severo Proventos de metade Das vagas Por antiguidade E a outra metade Por eleição Pelo tribunal pleno Como é que está composto O órgão especial Hoje ainda 15 de abril De 2008 Mais de 3 anos Depois de vigência Da emenda constitucional Vou ler Para que os internautas Entendam Regimento interno Do tribunal regional Federal Terceira região Artigo 2 O tribunal funciona 1. Em plenários 2. Em órgão especial 3. Em sessões especializadas 4. Em turmas especializadas 5. Em turmas de férias Parágrafo 1º O plenário Constituído da totalidade Dos embargadores federais É presidido Pelo presidente do tribunal Parágrafo 2º O órgão especial Constituído de 18 desembargadores federais E presidido pelo presidente do tribunal Será integrado Pelo vice-presidente E pelo corrigedor geral E pelos 15 desembargadores federais Mais antigos do tribunal Ué Isso está igual O que dispõe O inciso 11 Do artigo 96 Da Constituição Federal Cadê a metade Que deveria ser eleito Pelo tribunal pleno Ué Num estado democrático de direito Pode a Constituição Federal Estabelecer Que um órgão de um tribunal Se quiser Estabelecer Esse órgão Que a criação dele É facultativa Mas se quiser Tem que observar os critérios Quantitativos E qualitativos E qualitativos Dizem que metade Tem que ser recomposta Pelos mais antigos E a outra metade Eleitos pelo pleno E um órgão Do poder judiciário Ignora Um dispositivo Constitucional Se compõe De forma diversa Suas decisões Tem alguma validade No mundo jurídico Será que Qualquer tribunal Pode compor O seu órgão Com um bem entender Sem demérito A outras categorias profissionais Mas poderíamos Compor Esse órgão especial De qualquer jeito Com qualquer profissional Não sendo necessariamente Bacharel em direito Será que não precisariam Mas nem respeitar A composição estabelecida Sobre o quinto constitucional De um quinto De representados Entre os representantes Do Ministério Público E um quinto De advogados Será que Que poderiam ser Compostos por outros Membros que não fossem Necessariamente Nem juízes de direito Bom Um advogado Que estava militando Nesse tribunal Constatando essa Inconscionalidade Arguiu Tais inconscionalidades Nos processos Em que estava atuando Na defesa Dos seus constituintes Nada foi feito Nada foi decidido Então ele pediu Certidão A esse tribunal O tribunal Deu a certidão? Não Não deu Ainda representou Este advogado Diz Que esse advogado Estaria Está sendo indeferido Ao pedido de certidão E remetido Cópias Para ordens Os advogados Do Brasil Com a comissão De ética E disciplina A presidente Nem percebeu Que mudou A lei Hoje não existe Mais comissão De ética E disciplina Isso era na lei 4.263 Presidente Marli Ferreira Hoje a lei 8.906 E 94 Estabelece Tribunal De ética Viu? Consulte A legislação Mas para ter certeza Que esse advogado Ia ser Comunicado Cientificado Pessoalmente De que Estaria sendo Encaminhado O seu requerimento Para a comissão De ética E disciplina Da UAB Ela não se contentou Em comunicá-lo Pelo correio Através do ofício Com a R Ainda mandou Um oficial De justiça Para dar ciência Para ele Dessa decisão Para ter certeza Que ele recebeu Essa Decisão Pessoalmente Bom O advogado Parece que não Ficou intimidado Não E Então resolveu Solicitar Providências Do Conselho Nacional de Justiça E entrou ali Com uma reclamação Disciplinar Capitulando E configurando As infrações Disciplinares Que cometeram Essas Juízas De tribunal Que se Auto Intitulam Também Nos seus Regimentos Internos Como desembargadoras Capitulando As infrações Disciplinais De improbidade Administrativa E prevaricação E me vem A douta Subprocuradora Geral da República Doutora Julieta Farjado Cavalcante De Albuquerque E Seu Despacho Vem 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 com Essa Pérola Juídica De confronto De conflito Entre o dispositivo Constitucional E um dispositivo Infra Constitucional Mas ela não parou Aí Continua a matéria Ela lembra Que ainda Não há lei Regulamentando A mudança Constitucional E que para tentar Resolver O conflito O Conselho Nacional De Justiça Teve de editar Resolução 16 Em maio De 2006 Com regras Para as eleições Dos membros Do órgão especial Dos tribunais Doutora Subprocuradora Geral Da República Desde quando O Conselho Nacional Da Justiça Que foi criado Pela mesma Emenda Constitucional 45 De 2004 Tem competência Para estabelecer Quando que uma Emenda Constitucional Vai entrar em vigor O Supremo Tribunal Federal Já estabeleceu Que uma Emenda Constitucional Entra em vigor Imediatamente Quando da sua Publicação No Diário O Diário O Diário Será que O Conselho Nacional De Justiça Criado Pela Pela própria Emenda Constitucional 45 Tem mais força Que o Senado Federal Me diz Onde está Escrito isso Doutora Subprocuradora Geral Da República Será que Esse poder Do CNJ Também não Poderia ser Não deveria ser Regulamentado Será que Não entra Em conflito Com outras Normas Infra Constitucionais O Conselho O Conselho De Justiça Sim Baixou Uma resolução Dentro Do Acabouço Do Ordenamento Jurídico Brasileiro Entendo Eu Que tenha Servido Essa resolução Como alerta Para os tribunais De Dando Último Prazo Antes Que ele Conselho Nacional De Justiça Começasse A tomar Providência Contra Aqueles Recalcitrantes Incumprir O Dispositivo Constitucional Outra finalidade De legislar Não poderia ter O Conselho Nacional Aliás Eu pergunto Será que Não está Claro O próprio Dispositivo Constitucional Não estabeleceu Que a composição Do órgão Especial Tem que ser Composto Por metade Dos membros Mais antigos E a outra Metade Daqueles Eleitos Pelo Tribunal Pleno O que Que a Doutora Julieta Farjado Cavalcante De Albuquerque Não entendeu Nesse dispositivo Será que Ela não sabe O que é Metade Será que Ela não sabe Como é Que é A eleição Do pleno O que Que pra ela Precisa Ser Regulamentado Pra mim Parece O texto Perfeitamente Claro Aliás A maioria Dos tribunais Do nosso País Já se Adequou A emenda Funcional 45 Por que Que o TRF 3 Não Aí ela Continua Veja a Gravidade Da denúncia Da própria Subprocuradora Veja o que Ela vai Falar No entanto Diz a Subprocuradora Alguns tribunais Ainda não Tiveram Tempo De se Adequar As mudanças É Três anos É pouco Não é Doutora É o Caso Do Tribunal Regional Federal Da Terça Região E ela Diz aqui Olha E do Tribunal Regional Federal Da Quarta Região E ela Vai Mais Ainda Denuncia Que é O Caso Do O próprio Superior Tribunal De Justiça Aponta Essa Subprocuradora Segundo a Subprocuradora Doutora Julieta Se prevalecesse O entendimento De que Alguém Tem De ser Responsabilizado Pela Falha Na Formação Todos Os Embargadores Que ocuparam A presidência Dos tribunais Com órgão Especial A partir De 2005 Teriam De ser Acusados Também De Prevaricação E Improbidade Administrativa E Não Doutora Ué Mudou O nosso Código Penal Será Que não É isso Que está Nosso Ordenamento Jurídico Ela Continua Tal Hipótese Todavia Carece De um Mínimo De Credibilidade Em Sejar Maiores Averiguações Ela Nem Quer Averiguar Vou repetir O que ela Diz Abre Aspas Tal Hipótese Todavia Carece De um Mínimo De Credibilidade Em Sejar Maiores Averiguações Fecha Asso Pera lá O Ministério Público Não tem mais O dever De averiguar Um fato Que em tese É antijurídico E culpável E ela Continua Quanto ao Subprocurador Ela vai falar Agora do Colega Dela Quanto ao Procurador Regional Da República Da Terceira Região Ela lembra Que Por ser Chefe Da Procuradoria Regional Ele tem Acréscimo De funções Administrativas E não Jurisdicionais Ué Quer dizer Então Que no Ministério Público Nós temos Uma Especializada Uma específica Categoria De servidor Público Que quando Entra Numa Função De chefia Ele perde As obrigações De dever Do seu cargo Já viu isso Doutor Carlos Galberto Augusto Muito difícil Entender Ainda Ela continua Responsabilidade Então Não teria De ser De todos Os procuradores Mas não é Diz Os membros Do Ministério Público Assim como os Integrantes da Magistratura Gozam De autonomia E independência Funcional Facultando-lhes A lei Por isso Agirem Guiados Pela própria Consciência A notícia Crime do STJ A notícia Crime do STJ O advogado Afirma Que a inconstitucionalidade Na formação Do órgão especial Do tribunal Para a terceira região Contamina Todos os julgadores A partir de janeiro De 2005 Para a subprocuradora Julieta Não há Ilegalidade E se houvesse O caos Se instalaria No judiciário Nacional Espera lá Doutora Subprocuradora Duas observações Vossa excelência Tem razão Não há Ilegalidade Nós estamos falando De inconstitucionalidade Sabe a diferença Doutora E se houvesse O caos Se instalaria No judiciário Nacional Exato Por isso Que configura O crime De improbidade Administrativa Doutora Tem razão Isso porque Tanto no STJ Como no TRF4 Também ainda Não adequaram O seu órgão especial A emenda Constitucional 45 de 2004 E que providência Vossa excelência Tomou a esse respeito Só denunciou Aqui Nesse processo Com o fim Fernando Gonçalves Procurador-geral da República Antônio Fernando Souza Designou Julieta Para dar o parecer Para o advogado Esse fato Torna o parecer nulo Pois afronta os princípios Da impessoalidade Legalidade Imoralidade Lembra disso Doutora Diante da afirmação De que o órgão especial Disse a procuradora-geral da República Diante da afirmação De que o órgão especial Do Superior Tribunal de Justiça Tem a mesma formação Que o Tribunal Regional Federal Terceira Região O advogado pede Que a notícia crime Seja encaminhada Ao Supremo Tribunal Federal Para que não ocorra O fenômeno de Nepotismo corporativo mútuo Onde integrantes De um mesmo grupo Se reúnem em confraria Para com inequívoco Espírito de corpo Decidir supostamente Para seus semelhantes Questões que na verdade Os atingem diretamente E aliás A esse respeito A Constituição Federal No seu artigo 102 Inciso 1 Letra N Estabelece o seguinte Artigo 102 Compete ao Supremo Tribunal Federal Principalmente A guarda da Constituição Federal Cabendo-lhe um Processar e julgar Originariamente Letra N A ação em que Todos os membros Da magistratura Sejam direto Ou indiretamente Interessados E aquela em que Mais da metade Dos membros Do Tribunal de origem Estejam impedidos Ou sejam direto Estão fazendo perguntas Doutor Carlos Alberto Augusto O que o doutor acha Com o tempo Ele pode reivindicar Que saia dos seus antecedentes Com relação A essa sua pergunta Que você fez Nesse instante É desagradável A maneira que o senhor Deve ser reparado Bravamente Muito obrigado Para brindar os nossos internautas Cheguei a procurar Logos da imprensa Há mais de 10 anos Televisões Rádio Jornais Expus Muita Informação Passei informações E-mails Para reportes Renomados E Dá a impressão Que a imprensa Tem medo Daquilo que nós vamos falar No próximo programa O tema Vai ser Foro de São Paulo E o diálogo Interamericano Esse vai ser nosso tema O envolvimento Dos políticos Que nos governam E que estão envolvidos No foro de São Paulo Espero que Nossos ouvintes Comentem com seus colegas Com seus pares Porque vai sair fogo Nesse programa Isso Se A polícia federal Não me prender antes Porque Vai envolver Muito político Da alta esfera Que nos governa O foro de São Paulo Está ligado Com as Farc Está ligado Com o crime internacional Está ligado Com o crime comum E envolve Mais de 150 Organizações De terroristas Do mundo Tenho certeza Que A emissora Vai dar uma audiência Maior Que as outras Empresas Do mesmo ramo Gostaria De estar Com saúde Para aqui estar Não só eu Como vou trazer Também especialistas Nesse assunto E mostrar Para a população Brasileira Que seus filhos Não foge A luta Pode contar Conosco Que a nossa Soberania Jamais Vai ser violada Nosso traje É civil Mas verde Amarelo Muito obrigado Muito obrigado Doutor Carlos Alberto Augusto Agradecemos Aqui a vossa Presença Ficamos honrados Em recebê-los Aqui em nossos Estúdios O Jornal Jurídico Conta Com a sua presença Na próxima semana Para esses assuntos Esclarecedores E que também afetam Nosso Estado Democrático De Direito Gostaria aqui De agradecer A audiência Dos internautas Esclarecer Que muitos deles Estão pedindo aqui A revista Digesto Econômico Da Ação Comercial Por e-mail E foi divulgado Que seria dado Aos cinco primeiros Que telefonassem Então vamos deixar Isso também Para a próxima semana E eu gostaria De desejar a todos Uma boa noite E contar com a presença De todos Na próxima terça-feira Às vinte e trinta horas Aqui pela TV Orkut Boa noite a todos Boa noite a todos Boa noite Boa noite a todos